Tá bom? Então, começando a gravar. Gente, nessa aula, nós vamos fazer aquele mesmo exemplo da aula passada, só que de uma forma diferente. Lá a gente fez o método da substituição, aqui nós vamos somar. Vocês vão ver, é igual um sistema, esse aqui, a gente sabe que pesa 5 kg, esse aqui a gente sabe que pesa 3. Qual que é o primeiro passo que eu falei pra vocês? Despacito, o primeiro passo é a representação. Tudo que tem peso tem o quê? Tudo que tem massa tem um certo peso, então é A, P, B. O segundo passo é a aplicação, a aplicação do princípio fundamental da dinâmica. Então, olha só, peso, peso. Esse que tá sob a superfície, então tem a normal aqui também, que eu chamo de normal de A. E aí, eu tenho uma tração puxando esse carinha aqui e uma tração puxando esse aqui. Qual que era o segundo passo, professor? Que eu esqueci, é a aplicação do princípio fundamental da dinâmica. Então, o segundo passo, aplica o PFD, o princípio fundamental da dinâmica. Professor, mas você já fez essa, mas eu vou resolver de outra forma, olha só. Lembra que no corpo A nós colocamos força resultante em A é o produto da massa do A vezes a aceleração. E força resultante em B é igual a massa de B vezes a aceleração. Então, esse aqui no corpo A e esse aqui no corpo B. Então, aqui vai ficar assim, olha, tração é igual a 5A. Beleza? Tá bom, professor. Tá. E? Alguém tá falando aí comigo? Não? Tá. Esse outro, a gente viu que ficava assim, olha, peso do B. Quanto que valia o peso? Máximo vezes gravidade? 30. 30 menos a tração é igual a 3A. Isso aí nós vimos. Então, professor, aí você substituiu esse cara aqui e a gente achou a aceleração. Foi, né? Foi. Agora, pelo método da substituição, então, olha só, pelo método, então, vocês que já tinham copiado até aqui, se não quiser copiar de novo, que boa. Você só vai fazer o seguinte, olha, pelo método da substituição, ou melhor, da soma, né, das equações, da soma das equações. O que é isso, professor? Tem um negócio que você já aprendeu na sua vida que chama Sistemas. Aquele sistema quando tem assim, olha, x mais y igual a 2, x mais y, 2x mais 3y igual a 7, lembra? Que aí você tinha duas formas de resolver, né? Ou você isola o x e substitui aqui, ou você soma essas equações. Você lembra disso? Ah, professor, lembro. Então, olha só, você vai somar essas equações, olha só. A primeira, você tem que tração é igual a 5a. E a segunda, 30 menos a tração menos a tração é igual a 3a. Professor, e agora, como é que eu faço isso? Você vai somar tudo que está de um lado, a igualdade que você soma. Olha, essa tração mais essa equação aqui de baixo, olha, foi embora. Agora, o segredo é que a tração sempre vai embora. E vai ficar mais simples, né? Então, isso aqui vai ficar assim, olha. 30 é igual a... Do outro lado da equação, 5 mais 3, 8. Ah, professor, é igual a gente tinha chegado, né? Aí você simplificou isso aqui, olha. Essa aceleração ficou 30 sobre 8, que você dividiu 15 sobre 4, que deu 3,75. Isso, mesma coisa. A diferença é que lá eu tinha feito por substituição, eu substituí essa equação aqui e agora, o que eu estou fazendo? Eu estou somando as equações. Aí a tração vai embora, eu acho a aceleração. A achada a aceleração, como é que eu descubro a tração, professor? Só substituir ou nessa equação ou nessa. Qual que é mais simples? A primeira, né? Então, olha, para... tração. Tração é igual a 5A. Tração é igual a 5 vezes 3,75, que vai dar os mesmos 18, acho que é 18,75, não é? Não é, John? Olha só, vamos fazer aqui com o titio, porque eu esqueci. Fala para mim aí, alguém. 3,75 vezes 5. 18,75, isso. Ou seja, eu comecei essa nossa aula, essa nossa conversa aqui, falando que aquela situação da aula passada, eu posso fazê-la de duas formas. Eu tinha até conversado com vocês. Gente, eu tenho... Fala nessa região aqui, falei, ó, tem duas formas de fazer. O método de substituição, que é a primeira, que eu vou fazer aqui. A gente fez. Chegamos nos mesmos resultados. Você pode olhar no seu caderno se tiver anotado. Né? Agora, o método da soma, o que vai acontecer? Ao invés de você substituir esse valor da tração aqui, pegar esse 5A e substituir aqui, você vai somar essas equações. Ao somar a tração com a tração aqui, ela vai embora. Por quê? Porque uma era positiva e a outra era negativa. Sobrou o quê? 30. 5A mais 3A deu 8A. Quem está multiplicando, fácil, dividindo. Cheguei no mesmo valor da aceleração. E aí, para a tração, é só substituir nessa equação ou nessa equação. Claro que essa aqui é mais simples, né? Então, T igual a 5A, 5V, 3,75, deu 18,75. Então, está aí as duas formas de se fazer. E eu quero saber, até aqui, tem alguma dúvida? Conversa comigo. Está tudo de boa? Até aqui, tranquileiras? Vamos lá. Vamos interagir. Algum passo que vocês não entenderam? Ninguém fala nada, meu Deus. Sirão, essa questão eu fiz, ela é um exemplo que eu fiz mesmo para vocês. Ela não é do livro, não, tá? É porque é um modelo de exercício que pode ser cobrado aí. Entendeu, Gachain? E aí, mais ninguém? Então, eu vou fazer outra questão. eu vou fazer outra questão. Ninguém fala comigo. Então, tá bom. Vou fazer outra questão. Quem quiser tirar a print é seu momento, viu? Alguém está copiando ainda? Quer que espera? Vamos embora. na situação 2 agora. Olha só. Vamos lá. na situação 2. É um outro exemplo que eu vou propor, viu, Silvio? Também aqui, nessa mesma linhagem que eu quero que a gente faça junto para a gente entender. Agora, eu tenho essa seguinte situação, olha. esse aqui vale 5 kg. esse vale 2 kg. E esse aqui, 3 kg. Aí, tem um fio que está interligando todos esses carinhas aqui, olha. então, o que a gente pediu lá no enunciado para a gente calcular? A aceleração e as trações. Foi? Então, o primeiro passo é o quê? Despacito. O primeiro passo é a representação. O segundo passo é a aplicação, né? Então, olha só. Primeiro passo, sempre, todas as vezes que tiver esse tipo de exercício, você faz a representação das forças. Representa. Representação das forças. E aí, por enquanto, nós conhecemos três forças que são peso, normal e tração, não é? É. Então, quem tem peso? Tudo aquilo que tem massa. Se tem massa, é porque tem peso, olha. Então, eu vou colocar, de azulzinho, de blue. Esse aqui, peso, vamos chamar esse aqui, de A, de amor, B, de Brasília, C, de Cristianópolis. Então, vai ficar PC. Esse aqui, tem peso também, esse senhor? Tem. Ele tem uma massa, TB. E esse aqui, também tem, PA. Quem tem força normal, professor? Só quem está apoiado em uma superfície. Nesse caso, vai ser quem? Vai ser o A. Esses aqui, eles não são apoiados sobre nenhuma superfície. Então, não tem normal. Ah, então tá bom. Então, esse aqui vai ser a normal aqui, normal do A. E, agora, todos que têm cabos, vão estar subjeitos aí a trações, né? E qual vão ser essas trações? Ó, eu vou chamar esse aqui, ó, de T1, e, essa aqui também, de T1. Beleza? Aí, olha só, esse carinha aqui, ó, se tivesse só ele, ele ia descer tranquilo. Esquece o resto. Ele ia descer tranquilo. Como tem esse cabo aqui, ele fala assim, ele não vai não. Então, vai ter uma força aqui, T2 segurando ele. Mas, ao mesmo tempo, ele puxa o restante aqui, ó, ele puxa, né, falando assim, vamos embora. E, se fossem só esses dois, eles cairiam tranquilamente. Mas, como tem o cabo, olha só, esse cabo fala, não vai. já ao mesmo tempo, nesse corpo fala assim, vamos embora, né? Então, essas são as forças. Até aqui, eu quero saber, na representação, tem alguma dúvida? Alguém não entendeu? Por que que esse aqui é T1 e T1? T2? Aqui não é T1 não, é T2. T2 e T2. Alguma dúvida? Deixa eu ver se tá dando pra enxergar. No computador, tá meio pequeno, né? Eu vou aproximar um pouquinho mais, pra vocês entenderem, ó. Peraí. Eita. Corrindo. Não dá pra levantar mais o tripé. Então, ó, eu vou explicar de novo, pra ficar mais fácil. Eu tenho esse sistema aqui, com três blocos interligados. Primeiro passo, eu vou apresentar as forças. Eu começo sempre pela força peso. Tudo que tem massa, ó, 3 kg, 2 kg, 5 kg. Então, tem peso. Então, eu vou ter um peso A pra baixo, peso B pra baixo, peso C pra baixo. Tá bom? O peso, ele é sempre na vertical pra baixo. Nós vimos na semana passada, que peso é sempre na vertical pra baixo. Então, tá bom. Normal. normal, a normal é sempre perpendicular à superfície. por isso que nesse caso, como a superfície plana, a normal e o peso se equilibram. O corpo não vai nem pra cima e nem pra baixo. Beleza? Então, olha só. Essa normal aqui, ó, ela vai contrapor o peso. É sempre assim? Não, né? Vai ter casos, por exemplo, se tivesse inclinado, ó, o peso é sempre na vertical pra baixo e a normal está fazendo 90 graus pra superfície. Então, peso e normal são iguais? Não! Por isso que o corpo cai, né? Olha, escorrega e cai. Tá bom? Então, olha só. Se eu vi que normal tá aqui, qual que é a terceira força que pode existir nesse sistema? Tração. Então, esse cá, vamos começar de baixo pra cima, esquece o resto lá. Ó, analisa esse corpo. Se tivesse só o peso, sem cabo nenhum, ele ia descer de bola. Mas como tem um cabo aqui, então tem uma força segurando ele, ele fala assim, ele não vai não, né? E ao mesmo tempo, esse cabo puxa o corpo B, fala assim, vai sim, vamos embora. Então, pra baixo aqui no corpo B, eu tenho a tração 2 e o peso do B. Esse cabo, ele tenta impedir o movimento, ele fala assim, não vai não, né? Mas ao mesmo tempo, ele puxa o A, fala assim, vai sim, vamos embora. Então, eu quero saber, dessa representação de forças, da forma como está aí, tem alguma dúvida? Porque isso aí é crucial pra gente entender. É a mesma coisa da situação 1, só que agora eu adicionei mais um corpinho. Vocês perceberam, né? Fala comigo, podemos prosseguir? Até aqui tá de boa? Um de cada vez, tá? A fila tá muito grande, vocês estão querendo falar todo mundo junto, tá meio difícil de eu entender. Vamos, gente, fala comigo, agora. De boa, né? Então, tá bom. Então, o primeiro passo era a representação. O segundo passo é o que? A aplicação do princípio fundamental da dinâmica. A aplicação do PFD. O princípio fundamental da dinâmica é separado, né? Em cada cor. Agora, olha só, eu vou afastar um pouco a câmera, câmera, né? O celular aqui, pra ficar melhor de vocês visualizar. Vou colocar assim, ó. Em cada cor. Se quiser tirar um print aí, pode tirar. 3, 2, 1, tirou, pronto. Então, olha só, vou afastar aqui e abaixar assim, pronto. Aí, ficou bom. Então, olha só. Meninos, eu vou separar o corpo A do corpo B do corpo C, tá bom? Então, primeiro, eu vou analisar o corpo A, depois corpo B, depois corpo C. No corpo A, quem quiser parar de anotar e prestar atenção, no final eu vou dar mais um tempinho pra vocês entenderem aqui, ó. No corpo A, concorda comigo que, ó, esse peso e essa normal, eles se equilibram, porque o corpo vai nem pra cima nem pra baixo? Sim! Então, quem vai ser a força resultante? T1. Então, olha só, se eu fizer a força resultante em A, é o produto da massa dele pela aceleração e do sistema, então vai ficar assim, ó, T1 é igual a massa dele, que é 5, né? Então, T1 é igual a 5 do A. Morreu aqui, não dá pra fazer mais nada, porque eu tenho duas incógnitas e uma equação. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter agora que pensar no corpo B. Então, olha só, a força resultante em B, é a massa do B, vezes a aceleração dele. Vezes a aceleração. Quem que é o B, galera? O B é justamente aqui, ó, o cara que vai ter mais forças, ele vai ter pra baixo o peso dele e a atração. Então, eu vou ter PB, mais a atração 2, por quê, professor? Porque eles estão falando assim, vambora, pra baixo. Mas eu tenho um T1 que tá impedindo esse negócio. E isso vai ser a massa, quanto que vale a massa dele? 2, vezes a aceleração. Beleza. Tá. E agora, o peso B, peso não é massa vezes gravidade? Concorda comigo que vai ser 2 vezes 10, que vai dar 20 N? Então, se for gravidade no local, a gente considera 10. E o peso do C, professor, já vamos fazer 3 vezes 10, que costuma dar 50 N. Né? Então, ó, nesse caso, vai ficar assim, ó, 20, por quê? Porque o peso do B é 20. Mais T2, menos T1, é igual a 2A. Professor, e agora? Você vai fazer pelo método da substituição ou da adição? Vou fazer da substituição, porque eu acho que ela é mais intuitiva. Onde estava T1, eu vou substituir por 5A. Então, vai ficar assim, olha só, 20 mais T2. No lugar de T1, eu vou colocar quem? 5A. Então, menos 5A é igual a 2A. Depois copio, olha aqui, quem estava negativo, passa para o outro lado positivo. Então, vai ficar 20 mais T2 é igual a 7A. Professor, complicou, né? Porque, de novo, olha só, eu tenho duas incógnitas aqui, então, como é que eu faço? Então, vamos substituir, vamos isolar uma delas. Olha só, quem estava positivo não passa negativo? Então, eu vou falar que T2 é igual a 7A menos 20. Mas e agora? O que eu vou fazer? Eu vou isolar esse na equação do C. Você sabe que o C vai ser força resultante em C? É massa vezes aceleração, não é? É a massa do C vezes aceleração. Portanto, olha só, quem que é a força resultante em C? Vai ser o peso dele menos a tração T2. Por que, professor? Porque se ele está indo para baixo, é que o peso dele significa que o peso é maior do que a tração. quem está puxando ele para baixo é maior que a força que está puxando para cima. Então, esse aqui vai ficar assim, no caso da força resultante em C, vai ficar PC menos T2 é igual a massa dele, que é 3 vezes a aceleração. Quem que é o PC? fala para mim. É 30, né? 3 vezes 10 é 30. Eu coloquei 50 aqui porque droga, isso não pode. 30 menos quem que é a tração, galera? Vamos substituir, olha só. Eu vou substituir no lugar de T2 vai ficar quem? 7A menos 20. Então, isso é igual a 7A menos 20 igual a 3A. Faz joguinho de sinal aqui agora, vai ficar 30 menos 7A mais 20 é igual a 3A. Ora, quem estava negativo passa positivo. 30 mais 20 costuma dar 50. 50 igual a 10A. Quem está multiplicando passa dividindo. A aceleração vai ser 50 dividido por 10. 50 dividido por 10 estrutura dá quanto, meus queridos? 5 metros por segundo ao quadrado. Achamos a aceleração. Como que eu fiz isso, professor? Você vai pegar no corpo A, primeiro passo é sempre representar. Representamos, beleza. Depois, segundo passo, aplicar o princípio fundamental da dinâmica em cada corpo. É resolver esse sistema. Então, no corpo A, a força resultante nele vai ser a tração 1. Por quê? Porque peso normal se equilibra já que o corpo nem vai para o céu nem para o inferno. Ele está aqui em cima, só vai se movimentar na horizontal. Então, T1, a força resultante, é igual a 5BsA. Estou achando que está meio pequeno, né? Deixa eu chegar um pouco mais próximo aqui para ver se fica melhor. Acho que ficou. Ó, então, olha só. T1 é igual a 5A. Eu tenho duas incógnitas. Dá para fazer alguma coisa? Não. Espera aqui. Vamos desenvolver o corpo B. Força resultante em B é a massa do B vezes a aceleração. Então, vai ficar. Quais são as forças? Por isso que você tem que representar as forças. Quais são as forças que estão atuando aqui no B? O peso dele puxando para baixo, a T2 puxando para baixo e a T1 para cima. Por isso que ficou. Peso mais T2 como sendo positivas e a T1, como ela está puxando para cima, sendo negativa. Isso é igual a 2A. Então, isso tem tudo a ver com vetores. Se o ângulo é 180, você vai subtrair. Por isso que esse aqui está negativo. Então, o peso nós sabemos que é 20. A T2 nós não sabemos. A T1 eu vou substituir. No lugar de T1 vai entrar 5A. Quem estava negativo passou positivo. Então, vai ficar 20 mais T2 igual a 7A. Isolei e achei que T2 é 7A menos 20. Daqui em diante, dá para fazer alguma coisa? Não. Porque eu tenho duas hipócritas novamente e só uma equação. Por isso que eu vou fazer agora no corpo C. E aí, eu sei que em C eu tenho um peso puxando para baixo e uma T2 puxando para cima. Então, peso menos atração é igual a 3A. No lugar de T2, quem que eu vou colocar? 7A menos 20. E aí, eu faço joguinho de sinal. Menos com mais, menos. Menos com menos, 30 mais 20 deu 50. Menos 7A passa positivo e ficou 10A. 50 sobre 10 vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Achei a aceleração. Acabou, professor? Não. Agora, a gente tem que achar as frações, né? Então, para T1. Qual que é a equação do T1? Essa aqui, T1 é igual a 5A. T1 é igual a 5A. Ora, se a aceleração é 5, T1 vai ser 5 vezes 5 que costuma dar 25 N. Então, o valor dessa tração aqui, 25 e 25, né? E T2, para T2, o valor da tração 2. Isso vai ser quanto, teacher? Vai ser T2 que é igual a 7A menos 20. Ora, quanto que é a aceleração? 5. 7 vezes 5, 35. 35 menos 20 costuma dar 15 N. Então, o valor dessa T2 aqui, que tanto puxa esse corpo para baixo, quanto, tenta frear o movimento desse aqui, vale 15 N. Exercício grande, mais complexo. Por isso que eu queria a sua atenção. E agora eu vou tirar a dúvida e dar um tempinho para você copiar, tá? Se houver dúvidas, pode falar aí, que eu estou à inteira disposição de vocês. Pronto. Por que ele é mais complexo isso? Porque eu tenho um corpo a mais, né? Então, vai ser uma equação a mais. Gente, o meu quadro aqui é pequeno, né? Então, não dá para fazer tão organizado. Estou vendo aqui que não está tão bonito. Mas ficou compreensível? Fala comigo aí. Dez minutinhos para a aula acabar. Tem alguma dúvida? Fala comigo. Fala comigo. Tudo ok, Vitinho? Matheus? Conseguiu entender? Lindo. Então, beleza. Então, olha só. Eu gostaria muito que vocês anotassem, tá? Ao invés de tirar print nesse. Por quê, professor? Porque esse aí, você vai entendendo passo a passo e tendo dúvida, você pode me falar aí a dúvida que você tiver. Tá? Professor, eu entendi esse passo. E se eu passar adiante, agora a gente chega numa situação que você vai ter dúvidas, tá? 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 Deixa eu até mostrar umas questõezinhas aqui pra gente brincar. explica o da atração de novo, por favor. Gi, você quer a atração o final ou lá desde o início? O que é a atração? Me explica melhor. O que você não entendeu? Professor, ali atrás é um boneco. Que boneco. Bonitão. John, agora eu boto em você. A Gisele não entendeu a atração. Olha só. É Gino. É Gisele. É Giovanna. Desculpa. Olha só. Depois que eu achei a aceleração, você lembra que lá no enunciado bem aqui, assim, na aula passada, eu tinha falado para as situações adiante, acho pra mim, letra A, a aceleração e as trações existentes. Não é? Então, olha só. Quando eu tenho a aceleração, como é que eu vou descobrir a tração 1? Que é aqui, ó. Entre A e B. Como é que eu vou descobrir? Eu vou jogar na equação que tem T1. Ou eu posso jogar nessa pequena ou na granona. é melhor na pequenininha, não é? T1 é igual a 5A. Ou seja, a aceleração, eu já sei que é 5. 5 vezes 5, 25. Beleza, Gisele? Agora, a T2. Você lembra que eu cheguei nessa equação aqui que já está isolada? Ah, professor, você poderia jogar nessa equação, né? Posso. Só que aí eu vou ter que isolar de todo jeito. Então, é mais fácil essa aqui que já está. A tração que é o que eu quero saber de um lado e do outro lado das pontinhas, né? Então, T2 é igual a 7A menos 20. 7 vezes A. Quanto que é a aceleração? 5. Então, 7 vezes 5, 35. Menos 20, deu 15. Ficou mais claro agora? De nada. Ô, John, não entendi sua pergunta. Professor ali atrás é um boneco. que boneco, seu lindo. Uma semana atrás? Mais alguém tem dúvida? Pode falar aí. Ah, entendi. No canto inferior direito parece que tem um boneco. Ah, capaz mesmo. Porque a gente desenha... Essa película que eu tenho aí ela é ruim. Ela não dá pra ver. É... Bom, pessoal, eu só tenho um somado assim pra gente brincar. Mas, por isso, você consegue... Quatro minutos só, né? Matheusinho falando aqui. Olha, eu quero ser espoupinha. Eu vou passar mais nada, não? Olha só. Estou já da praticada hoje, claro. Só que eu não vou passar do livro. O meu livro, a resta que tem aqui é que não tem nada. Não tem nada. Eu vou fazer aqui um capo sério e vai passar pra vocês, tá bom? Então, vai ser uma mistinha. É poucos exercícios. Simples exercícios. É isso aí, mas tá bem, não. Você vê? Não, tá muito lento. Vai, meu filho. É contra o vídeo, né? Aí funciona. Deixa eu ver a minha câmera aqui. Stop vídeo. Vamos ver se melhora. É, galera. Morreu aqui. Bom, então, só pra gente fixar, quero falar o seguinte. Hoje, nós fizemos a aplicação das forças que nós trabalhamos, peso normal e tração, com exercícios. Corrigimos a tarefa de casa. E não vou passar a tarefa do livro hoje. Hoje eu vou passar uma listinha de exercícios pra vocês. Listinha não, né? As atividades. São cinco questões só. Eu vou terminar aqui, já vou montar e mandar pro Célio. ele deve mandar pra vocês, beleza? Então, é isso. Desse exercício aí. Todo mundo já conseguiu terminar de copiar, entender o que a gente fez. Fala comigo aí. Se tem dúvidas, se não tem. Isso aqui, gente, é muito, é muito importante. Então, olha com muito carinho aí. Vocês têm que saber. complexo, né, Cílio? É, mas qual que é a sua dúvida? Se quiser que eu explique de novo, pode falar. Por isso que eu estou dando esse tempo pra vocês, sabe, conseguirem aí ver mesmo e anotar tentando entender. Tem alguma dúvida, Cílio, que você não entendeu? Cílio. Tchau. Tchau. A parte B foi só a soma dos pesos. A parte B foi só a soma dos pesos, quilograma. Não entendi sua pergunta, mas vou tentar te explicar. Aqui, no corpo B, eu tenho... O corpo B é o que mais tem forças, né? Eu tenho o peso dele para baixo, a atração para baixo e a atração para cima. Então, eu somei Pb mais a atração 2 para baixo e para cima. Tentando impedir esse movimento, tem o T1, por isso que ele está negativo. E aí, eu somei o peso. É massa vezes gravidade. A massa dele é 2. A gravidade é 10. 2 vezes 10 é 20 N. E aí, ficou 20. E aí, eu tenho o lugar...